Olha essa palmeira que tem no fundo de casa, teve algum problema nela, algum fungo, algum parasita, alguma coisa que matou ela. E eu tinha duas opções, remover ela por completo ou aproveitar para fazer alguma coisa com o que restou dela. Então eu chamei um jardineiro que tem o maquinário necessário e a experiência para poder tirar tudo com segurança. E no meio do procedimento, olha que legal, foi uma palmeira, mas vieram 12 novas. Vou fazer a mudinha delas e distribuir para os meus amigos para poderem plantar também. Com essa parte que ficou no chão, eu vou fazer uma mesa e com essa outra parte do tronco, eu vou fazer um orquidário. Vou colocar ali no meu jardim, mas isso fica para outro vídeo.